Equipo Divulgações, o astro do momento Cheguei pra mocha negar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E num passinho por me apaixonar Nesse passinho por me apaixonar Joga pra cima! E o solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá E o solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá Vai! Mas isso é um macachorrado Eu cheguei pra mocha negar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E num passinho por me apaixonar E num passinho por me apaixonar Joga pra cima! CONSTRUÇÕES